Chora não, coleguinha! Arrocha, menino! Ô, paixão! Ô, trem! Sucesso! Só pra vocês! Só pra vocês chorarem! Segura, vai! E poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu viva Sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Quem sabe pode cantar com a gente Olha a mão pra cima e canta, vai! Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Eu poderia te enganar Mentir Mentir Fingir Fingir Esse é meu último pedido Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo E o povo da sofrer E o povo da sofrer Você diz o quê? Volta, volta, vai Volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, atrás Volta, 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 atrás A nossa felicidade Nos amamos Nos amamos Você sabe Arrocha, menino, vai! O que é que é isso, hein? Oh, vai ser bom Coladinho, 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 coladinho Ei, coladinho, coladinho Coladinho, 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 coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho